Pra mostrar que o talento é de família, hein? Quem vai arrasar agora é o cantor Tony Silva. Venha, Tony! Ele vem trazendo essa energia maravilhosa dele. O palco é todo seu, Tony! Valeu, família! Receba essa mensagem que Deus mandou direto para o seu coração nessa tarde de hoje. Direto do Aricanduva, do programa Top de Verdade, Trazendo essa mensagem incrível para o teu coração. Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero andar contigo Na tua direção Na tua presença Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber Aleluia Bendito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber A tua bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Mas eu faço compromisso De ser fiel a ti De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Mandar na tua direção Enche-me com teu espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Mandar na tua direção Confio sempre no Senhor Ele dará a vitória certa Para os céus Enche-me com teu espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Mandar na tua direção Enche-me com teu espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu vou fazer tua vontade 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 Vai frente e tente Um pouco mais Um pouco mais E quem gostou Aplauda o nome de Jesus Opa, Tony Silva Arrasou como sempre, hein, Tony? Obrigado, Laura Cantando ao vivo pra vocês, viu? Você é top de verdade Arrasa sempre A galera A galera aqui Deus tem colocado Pra levar a mensagem dele Aos quatro cantos do mundo E estamos aí E hoje estou muito feliz Porque teve gente aqui Que recebeu Essa linda mensagem E quem está em casa também Acredito que recebeu Essa mensagem Que Deus abençoe Com toda certeza, viu, Tony? Amém E ó Pra quem quer conhecer mais O seu trabalho Levar essa energia boa Que você traz aqui pra gente Pra sua casa, né? Passa aí suas redes sociais E telefone pra contato Pra gente Telefone pra contato Está também na descrição Do meu Instagram Meu Instagram É Tony Silva 32, tá? Tem outros lá Mas não sou eu Que estou movimentando, tá? Meu Instagram oficial É Tony Silva 32 Canal do YouTube Tony Silva Adorador Tá bom? Você que quer mais conhecer Minha história Minha trajetória Entra lá E Deus vai abençoar A sua vida Em nome de Jesus Amém Viu? Que trabalho maravilhoso E ó Com todo carinho Tony O nosso copo personalizado Pra você, viu? Muito obrigado Guarda lá Que você vai fazer Coleção de prêmio Aqui do programa Muito obrigado Com esse aqui A gente está fazendo Uma coleção em casa De todas as premiações Que a gente está recebendo De todos os brindes Que a gente está recebendo Só que esse aqui É muito especial Que eu vou oferecer agora Esse aqui Vai lá pro meu pai Que está lá em Pernambuco Tá? Amanhã É dia dos pais Qual o nome do seu pai? Antônio Beijão Antônio Direto aqui do programa Top de verdade Seu filho arrasa demais Viu? Pronto Ele agora Acaba de chorar Porque você mandou Essa mensagem pra ele Imagina Pai Dedico esse Esse brinde Pro senhor Que Deus abençoe A vida do senhor Grandiosamente Tá? Se o seu filho Está aqui hoje É por sua culpa É por sua causa Foi o senhor Que me ensinou A estar nesse caminho Que Deus abençoe Em nome de Jesus Parabéns Amém Obrigada Tony Volte sempre Sucesso Obrigado pessoal Deus abençoe Amém Obrigada a todos